O seguinte, a maneira de me indicar a conferência de prensa ao mês, como tem com o Sr. Roto apontamente, que agora o Sr. Roto indicar que esse é um ponto que a mídia no holandês dá um total over on-ins. Esse é me confirmar também e como me avisar até continuar, agora vou não ter de acordo com outro de um ponto, esse item 13 é a claridade necessária. O qual sim, me avisar, se trata aqui de uma iniciativa de lei de um membro do parlamento, e aqui também, diferente membro do parlamento, vou apresentar iniciativa de lei, mas quando não passa o parlamento, que não liga a nós, crea um panico para uma iniciativa de lei. e nem mais que o Sr. Presidente indicar que um tipo de lei assim, está dentro de um acordo de governança e que ele não sostém esse. A mim não está caindo de panico, eu vou ficar mais tranquilo, eu sei que com o nosso governo, está trazendo ele para ele, e não está colocando o nosso acordo de governança, e eu vou ficar mais contento com a reunião do parlamento, que é um tema tópico aqui, e ao gestão, agora, o governo de Corsolo apresentou sua posição concreta. O qual sim, me avisar, mas tem uma certa remarcção, que é assim, que tem gente de nossa comunidade, que pretende, que também mal informar, e há assim, que estávamos uma iniciativa de lei do Sr. Bosman sobre a desigualdade de regulação a submersa. E a iniciativa de lei aqui, a submersa, para o dia 3 de juli 2018. Isso é verdade, e você pode verificar, assim, que se tem político, ex-mandatário, que saia do próprio governo e criou, se tem muita dúvida, que a lei de Bosman se deve entregar, Tempo que não está batalha de engobiado. Agora é uma pergunta, um periodista crítico, o que faz, na etipo de gênero na Akita, que faz o que faz tempo que o que está batalha de engobiado e a lei Akita está apresentada. Nós o atua da seguinte forma, nós está ficando sereno, nós está batalha, nós trabalhamos no parlamento e nós busca respaldo e sustento para a nossa posição, para depois nos explicar e declarar bom claro o que é a posição de nosso voto. É também a nossa cara. Nós não vamos brinca para votar 10 pontos, nós temos 9 pontos de acordo com o outro, 9 pontos de benefício do nosso povo, e onde nós vamos nos de acordo com o outro, onde nós vamos nos de acordo com o outro, e nós vamos nos de acordo com o outro. e comunidade aqui. Nossa quere o que está com paz, tranquilidade, o que logra prosperidade. E não a base de criar brilho, brilho ou outro, criar divisão, etc.